Oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? Gente, quem escondeu minha cabeça? Ah, não, eu quero ir pra c... Oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Carolina Luisa e eu tenho um Instagram de cuidados com a pele, maquiagem, deboche, risada, enfim, que é o underline Carolina Luisa. Vou deixar aqui, em algum lugar aqui, porque eu ainda vou aprender a editar direitinho, tá? E aí hoje eu vim trazer os swatches da coleção nova dos batons da MAC, tá? Em parceria com a Cacau Friends, que é uns personagens coreanos lindos, maravilhosos, e agora eu vou começar pedindo desculpas pelo eco do quarto, tá? Ainda não sei como é que eu vou fazer. Ah, eu olho pra... Eu tô gravando no celular, gente, desculpa. Aí aqui tô eu, mas a câmera na verdade tá aqui, tá? Então eu vou achar ainda o lugarzinho. Já peço desculpas pelo áudio, porque ele vai ficar um pouquinho com eco. Eu tenho que resolver isso, mas... Não, eu queria gravar. E aí então, olha só. Vai ser a coisa mais chuchuzinha que tu vai ver no teu dia. Não sei quando tu vai ver esse vídeo, tá? Mas é lindo, maravilhoso. Ah, eu falo tu porque eu sou Rio Grande do Sul. E é isso. Cada batom foi inspirado num personagem, tá? E a proposta da marca, quando criou, era que tu se presenteasse com um batom e também presenteasse com um amigo. Como vocês podem ver aqui, ó, são embalagens colecionáveis, lindas, maravilhosas, de bichinhos lindinhos, tá? Então, eu vou fazer a aplicação de cada um deles pra vocês verem as cores. Como é uma coleção de edição limitada, não vai estar aqui pra sempre, tá? E é uma exclusividade da Época Cosméticos. Não vai ter em outros sites. Então é só na Época Cosméticos que vai ter. Que eu saiba, tá? Mas eu vou aplicar agora com vocês, eles bem bonitinhos, pra vocês verem as cores. Eu já deixei um Reels lá no meu perfil do Instagram. Inclusive, já falei. Me segue lá, porque tem um monte de babado. Me segue lá, que eu fiz um Reels mostrando as cores normais dele ali, só abrindo e tal. Então aqui, agora eu vou mostrar a aplicação pra vocês, tá? Então, bora lá, então. Aplicar, tudo bem bonitinho. Espero que isso fique bom, porque eu não manjo muito nos paranauê das edições. Mas vamos lá. Acho que eu tenho que botar mais perto de mim isso aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que vai dar. Vamos falar de coisa séria agora. Agora, eu quero falar primeiro de onde eles foram feitos, os seis foram fabricados na Itália, tá? E quatro deles tem um acabamento luster, que é o acabamento lustroso da MAC, que é aquele cremoso, que tem um leve brilho, que fica... O clássico! Acho que é um dos acabamentos mais clássicos que tem. Não é mate, nem nada. Eles têm uma intensidade, uma pigmentação muito boa, mas não são sequinhos, sabe? É um acabamento que eu gosto bastante. E os outros dois são quatro luster e dois são com o acabamento powder kiss, que é aquele acabamento mais semi-mate, sabe? Não chega a ser um mate, não chega a ser um rubiú. Ele tem um... O powder kiss, ele tem um acabamento mais... Ele é macio de tu passar, mas ele não fica tão brilhoso e também não fica tão seco. É um dos meus acabamentos... Eu não sei qual dos dois eu gosto mais, mas eles são muito confortáveis de usar, porque eu já tenho outros batons com esse tipo de acabamento. E vamos ao que interessa, então, que agora eu vou aplicar eles com vocês um por um. Vou começar pelo meu preferido, tá? Coloquei aqui bem pertinho de mim e... Eu espero que tenha certo, espero que a luz fique boa, tá? Perdão, eu estou gravando com o celular, gente. Não tenho câmera profissional, então é um negócio meio complicado. Este aqui, ó, é o Niu, que é o gatinho, e é a cor mais bonita, a minha preferida. A cor se chama Make-A-Wish e o acabamento é o powder kiss. Olha só. Ele é muito bonito. Gente, que dó de passar. Olha só. Muito bonito. Então, vamos lá, vamos passar. Eu espero que fique bom. Ai, eu esqueci de tirar o negocinho. Peraí. Vamos lá, então. Jesus amado, já gostei da cor. Olha lá, que bonito. Achei bem bonito. Achei um pouco diferente do que ele é na bala. Olha, na bala ele parece ser um pouquinho mais fechadinho, mais frio, mas na boca ele é bem mais quente. Gostei, eu sou apaixonada por noites. Vamos para o próximo. Próximo, esse aqui é o Congrats e ele tem acabamento Luster. Olha só a cor dele. Peraí, deixa eu botar. Também é um tom de nude, mas terroso. Bem bonito. Vamos lá, então. Esse tem um acabamento bem cremoso, bem macio de passar. Olha só. Achei bem bonito. Achei chique. Bem macio, bem confortável. E achei bem pigmentado também, gurias. Achei bem bonito. Próximo. Este aqui é o Have a Good Day e ele tem acabamento Powder Kiss. Olha só a cor dele. Ó, um oranjinho bem bonito. Bem chique. Vamos lá, aplicar, então. Não achei tão pigmentado assim. Olha, eu achei que ele tem uma leve dificuldade para pigmentar, mas a cor é bonita. Mas ele não é tão pigmentado quanto o primeiro Powder Kiss que eu testei. Olha só. Chegamos na metade. Este aqui é o Times Infinity e ele tem acabamento Powder Kiss, que é aquele acabamento mais aveludado. Olha só. Lindão, né? Bem tomatão. Então vamos aplicar. Este eu tenho pigmento. Menina. Olha só. Olha só. Brasil. Chocada. Que lindo. Lindo, 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 lindo. Achei babado. Já não falta mais tudo, gente. Este aqui é o próximo, que é o Here's a Hug, que tem acabamento Lustre. Vamos lá. Olha que lindo. Bem vermelhão. Este aqui tem um acabamento mais cremoso. Então bora. Opa, segura isso aqui direito. Bem cremoso. Vamos para o último, então. Este daqui é o Thanks a Million e ele tem acabamento Lustre. 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 E aí, ó. É aqui, ó. Um vinho bem lindão. Ai, peraí. Tá focando, beleza. É um vinho bem lindo. Esse aqui eu tô ansiosa pra passar. Esse aqui eu preciso passar com calma e cautela. Mas vamos lá. Não é muito pigmentado, tá? A impressão que eu tenho com esses acabamento lustre é que é um lip balm extremamente pigmentado. Mas não chega a ser um latom super pigmentado, sabe? A textura é de lip balm e conforme tu vai passando de primeira vez ele lembra bastante. Acho que eu dei uma exageradinha um pouquinho do lado de cá. Vamos ver. É, olha. Vocês conseguem ver? Ele não pigmenta... Ó. Ele fica com uma bordinha. Ele não é extremamente pigmentado. É o tipo de acabamento mesmo, gente. E aí, é isso, gurias. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho o meu top 3 preferidos. Que, em primeiro lugar, foi o Make-A-Wish. Que é o nude. A única coisa que eu achei é que ele é mais frio na bala do que na boca. Na boca ele fica um pouquinho mais quentinho, mas nada demais. Outro que eu investiria e compraria é este aqui. Que é o que eu estou usando agora, aqui na boca. E este aqui é o Thanks a Million, que tem acabamento luster. E outro que eu gostei bastante, me surpreendi bastante, foi o Times Infinity. Que é este aqui, ó. O laranjinha. Que eu achei lindíssimo. Amei, amei, amei. Estou ameaçando. A senhora tomatinha. E esses batons vocês encontram no link da época, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Que é link afiliado, parceiro meu. E se tu quiser também, pode entrar no nosso canal do Telegram, que eu sempre vou postar promos por lá, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. E comentam aqui embaixo quais tipos de vídeos vocês querem aqui. Quais resenhas mais detalhadas de produtos vocês querem por aqui, tá? Um beijo e até a próxima.